Comecei a filmar a ponte antiga do Rio Pardinho, que está uma destruição total, estamos aqui passando em uma madeira podre, que até fica meio perigoso, eu não consigo olhar para a filmagem, e olha aí o jeito que está isso aqui, olha aqui, agora eu vou chegar aqui na ponta de uma estábua podre, podre, mas um cerno antigo, vou passar por aqui agora, por isso eu chego aqui na beira da ponte, olha o rio o jeito que está correndo, olha o rio o jeito que está correndo, e olha o rio do Marcelão aí, subindo em cima ali, até aparecer e não sabe quanto, tu vê que coisa fantástica isso aqui, olha o rio Pardinho, botando água, o pessoal está pegando o Jundiá ali naquele cantinho, Jundiá de mais de metro quase, uma coisa astronômica, olha só que bacana aí a ponte, toda decaída, tá, agora eu vou dar uma caminhadinha para lá, me cuidando aqui para não cair nesses buracos aqui, entendeu, olha só a depedração da ponte, que coisa, eu tenho que olhar tanto para a câmara como o chão, para não cair em um buraco aqui, né, estou passando em cima das tabuinhas, olha os buracos, olha a depedração aqui, olha aqui, olha o troço brabo, né tio, tudo podre, olha aqui as tabas podres, é uma arriscada daquilo, é o que a gente faz da vida é isso, arriscar, as coisas, essas coisas, essa filmagem vai ficar na história, puto, olha uma tabu rachada, que bá, aqui está brabo de passar, aqui está buxa, só essas tabunhas aqui, olha, passar para o lado de lá, é um problema, olha ali, olha tudo podre, olha aqui, olha a correnteza correndo embaixo, deixa eu me abaixar aqui, olha o barulho da correnteza embaixo, olha aqui, olha, olha o barulho da correnteza, olha o barulho da correnteza, olha olha aqui, olha o barulho da correnteza, olha só, olha só aqui, olha só as madeirinhas, olha só aqui as madeirinhas, todo caindo, olha aí, não sei se eu construí uma travessa, estou com medo de atravessar, mas vamos indo, bá, rapaz, é um pimpino só que pode cair também, não se perde muita coisa, olha só, tia, olha só, tia, marcelo não se perde muita coisa, olha só, tia, Marcelo não sacode aí Não, não, não Não brinca Marcelo Não brinca o Marcelão aí Marcelo pega agora Só filma Filma que eu vou atravessar Não, filma só segura Ele já está filmando Isso aí não vai dar boa coisa ainda Léo, tu não vai Vamos parar Tá bom Peraí, peraí Que está mais aqui Que está mais